Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Copom decidiu por unanimidade reduzir novamente a taxa de juros Selic. Desta vez, o corte foi de 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa cai para 6,75% ao ano, a menor da história do país. De acordo com o Copom, a decisão levou em conta o conjunto dos indicadores de atividade econômica que mostram recuperação consistente da economia brasileira. Ainda de acordo com o Conselho, outro fator que ajudou na queda dos juros foi o cenário externo, que tem se mostrado favorável com o crescimento da atividade econômica de forma global. E o corte da taxa de juros pelo Banco Central reflete nos juros praticados pelo mercado. Seguindo essa tendência, o Banco do Brasil acaba de anunciar a redução das taxas para pessoas físicas e jurídicas. É a nona queda consecutiva anunciada pelo banco. E os novos valores entram em vigor já na próxima sexta-feira. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou a queda da Selic. Temer afirmou que o Brasil acaba de receber uma ótima notícia. Ainda segundo o presidente Michel Temer, o governo fez o dever de casa e criou as condições para o Banco Central cortar os juros. Para o país, isso é um incentivo para mais investimentos e também um incentivo à geração de empregos. A reforma da Previdência foi um dos temas abordados hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em São Paulo. Para o ministro, o Brasil precisa aprovar a reforma para continuar crescendo e gerando emprego. O Brasil, esse ano, deve criar 2 milhões e meio de empregos novos. E já está dado um crescimento aí de 3% para o ano. É a nossa previsão. Já existem instituições, inclusive, com previsões maiores do que essa. Agora, é muito importante que se consolide uma trajetória de crescimento para os próximos anos, que aí é fundamental o equilíbrio fiscal. E para isso, a reforma da Previdência é fundamental. Então, vamos trabalhar, estamos todos aí envolvidos nisso, empenhados, para que essa votação aconteça e seja aprovada aí este mês. Ainda sobre as mudanças na Previdência, o relator da reforma, deputado Arthur Maia, apresentou hoje uma nova versão do texto. Foi incluída a pensão integral para famílias de policiais mortos em serviço. O novo texto também reduziu o tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores da iniciativa privada, que será de 15 anos, e manteve os 25 anos como tempo mínimo de contribuição para os servidores públicos. A emenda aglutinativa à PEC da reforma da Previdência traz três mudanças em relação ao que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. A exclusão de qualquer alteração nas regras de aposentadoria para o trabalhador rural, manutenção das atuais normas para recebimento do benefício de prestação continuada, que é concedido a idosos que nunca contribuíram e pessoas com deficiência, e a diminuição do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria de 25 para 15 anos para os trabalhadores do regime geral da Previdência. Além disso, foi incluído no texto a concessão de pensão integral para familiares de policiais mortos em combate. Por que essa diferença? Serviço público, 25 anos de tempo mínimo de contribuição, iniciativa privada, 15 anos de tempo mínimo de contribuição. Por que essa diferença? Porque o servidor público tem estabilidade do emprego. E as estatísticas mostram que, em regra, quem está no serviço público contribui por mais tempo do que aquele que, na iniciativa privada, fica um período desempregado e aí deixa de contribuir, depois volta a contribuir, depois fica de novo sem contribuir. Então nós resolvemos fazer esta distinção. Na avaliação do governo, as mudanças são importantes porque não retiram direitos da população. Um avanço no sentido daquilo, no rumo daquilo que nós desejamos como uma nova Previdência brasileira, uma Previdência que seja mais justa e que não inviabilize economicamente o país. Desde que não sejam feridas, digamos, os pilares da reforma, que são o estabelecimento de uma idade mínima e o estabelecimento de um único sistema previdenciário para todos os brasileiros, nós ainda podemos receber sugestões de aprimoramento. A previsão do governo é de que o projeto seja apresentado aqui no plenário da Câmara no dia 19 de fevereiro e seja votado até o dia 28 de fevereiro. Para ser aprovado, é necessário o apoio de no mínimo 308 deputados em votação em dois turnos. Depois segue para análise do Senado. Ou nós fazemos a reforma da Previdência agora, ou ela vai ser feita depois pelo outro presidente da República, no próximo mandato, porque não tem jeito de ir adiante assim. O sistema vai ruir, a casa vai cair na questão da Previdência Social, se nós não fizermos a reforma. E como é que vocês podem ajudar? Isso é o mais importante. Vocês podem ajudar falando com o seu deputado federal, falando com o seu senador, mostrando a preocupação. Nós temos que garantir a continuidade do nosso sistema. A reforma da Previdência não muda nada para quem já está aposentado ou já pode se aposentar. Também não muda para quem já recebe o benefício por ser deficiente ou trabalhador rural. A reforma combate privilégios. Aliás, para que você possa ter uma ideia, o governo federal, no ano passado, para cobrir o rombo da Previdência, gastou 10 vezes o orçamento do Bolsa Família. Mais de R$ 260 bilhões. Por isso, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você. O presidente Michel Temer assinou o decreto que determina que as passagens aéreas destinadas a viagens de servidores a serviço sejam adquiridas sempre na classe econômica. De acordo com a norma, o servidor terá que pagar a diferença de preço, caso ele escolha uma passagem de primeira classe ou executiva, se preferir outros meios de transporte ou quiser trocar de companhia aérea. O decreto está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Está chegando a hora da maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Mas quem não pode ficar de fora da folia é a prevenção contra o vírus HIV. A campanha de combate à AIDS no Carnaval foi lançada pelo ministro da Saúde Ricardo Barros, em Salvador, cidade que tem uma das maiores festas do país com 3 milhões de foliões. Está combinado, está protegido. Está combinado, está protegido. Neste ano, vão ser distribuídos 100 milhões de preservativos e disponibilizados 11 milhões de testes rápidos para o diagnóstico do HIV. No Brasil, 830 mil pessoas vivem com o vírus e outras 136 mil não sabem que tem o HIV. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a incidência da AIDS tem aumentado entre jovens de 15 a 24 anos e é preciso incentivar campanhas de prevenção e diagnóstico precoce. Nós estamos liberando e anunciando 100 milhões de preservativos distribuídos para todos os estados brasileiros no Carnaval e a Bahia é uma referência de Carnaval, como é o Rio de Janeiro, como são outros estados, como o Pernambuco. E nós queremos que o folião esteja tranquilo e dentro do lema da campanha está combinado, combine com o seu parceiro a prevenção para que nós não aumentemos os números de portadores de HIV no Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens acessando o nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Tchau.